Bem-vindos ao Tudo Possível com Jô Mesquita. Hoje irei apresentar para vocês três plantas que vão ajudar seu sistema respiratório enfatizando doenças como bronquite, bronquiolite, gripe e asma. Antes de começar, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês. Quando eu era pequena, tinha um senhor que morava ao lado da minha casa, que tomava chá de folha de manga e eu nunca soube o porquê. Mas depois de tantos anos, obtive a resposta e hoje irei compartilhar com vocês. A primeira das plantas é a folha da manga, que pode ser de qualquer tipo de mangueira. Você vai usar as folhas novas para fazer o chá. Você precisa cortar as folhas para retirar todos os seus benefícios. E falando um pouco dos benefícios da folha da manga, ela é anti-inflamatória, anti-alérgica, ou seja, ela age como um antibiótico ou um anti-inflamatório, porém sem efeitos colaterais no seu pulmão ou suas vias respiratórias. As folhas de manga agem como um bronco dilatador, ajudando pessoas que têm enfisema pulmonar, por exemplo. Há três restrições para pessoas que não podem tomar o chá da folha de manga. Mulheres grávidas, crianças a partir de um ano, pessoas alérgicas à manga. Para fazer o chá, você vai usar uma colher de sopa da folha de manga picadinha em um copo de água fervente. Espere até ficar morno e depois é só aproveitar seus benefícios. Bom, seguindo, agora vocês irão saber sobre a gengibre, os seus benefícios. E ele é um anti-inflamatório pulmonar, age como se ele desinchaça os seus pulmões. É antibacteriano, reduz a bactéria pulmonar que causa bronquite bacteriana, gripe, resfriados e bronquiolite. O gengibre é ótimo também no combate à tosse persistente. Elimina esse tipo de tosse. Não há restrições para quem utiliza o gengibre. Pessoas hipertensas não terá problema em usá-lo, usando a quantidade correta sempre. Mas lembrando que há pessoas que têm sensibilidade ao gengibre e as mesmas não podem utilizá-la. Sempre use a proporção da quantidade da folha ou da raiz como é indicado. E então vamos lá. O chá de gengibre é uma colher de sobremesa de gengibre picadinho e um copo de água fervente. Deixe até ficar morno e aprecie depois. E agora apresento o guaco. Ele é um mucolítico, ou seja, essa planta dissolve o catarro e o muco que estão presos no pulmão e no sistema respiratório, ajudando a dissolver a inflamação. O guaco também é um espectorante que ajuda a colocar esse catarro para fora, ou seja, o muco acumulado que logo começar, começará a ser expelido. E ainda o guaco é um broncodilatador. Somando a folha da manga e o guaco, haverá uma ação significativa broncodilatadora para pessoas com asma. O guaco é contraindicado para pessoas que têm problemas de coagulação, que sangram com facilidade, pessoas que tomam medicamentos anticoagulantes, pessoas que fazem tratamento para trombose com medicamentos químicos. As pessoas nessas condições não podem tomar o guaco porque ele compete com a vitamina K, ou seja, ele dispara a coagulação. Então a vitamina K não consegue coagular. Sendo assim, essas pessoas podem sangrar com facilidade por causa da ação do guaco. Mulheres grávidas não podem usar o guaco. Ele tem ação sobre o útero. Criança somente a partir do primeiro ano. Para fazer o chá, é uma folha de sopa picadinha da folha do guaco e um copo de água. Fervente. Deixe até ficar morno e aprecie também. Caso você juntar as três plantas, você terá ótimos resultados para problemas respiratórios. Em caso de chás, é recomendado de duas a três plantas no máximo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, dê o like, compartilhe, comentem. Beijos. Bye! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!